Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão, não fiz almoço com o Téfi, galera, então vou confessar uma coisa pra vocês, acordei hoje era uma hora da tarde, dormi demais, tanto eu quanto o Juliana. Lá no Peru, esse horário seria 11 horas, então o fuso horário está um pouco maluco, duas horas a menos do que era aqui no Brasil, aqui no Brasil são duas horas a mais do que a gente tinha lá em Lima, então o meu fuso horário está meio confuso, então o Juliana dormi mais do que tudo, o dia acabou passando, eu falei, não, fala com o pessoal, o pessoal já vai entender, colocar só o Noite Alvinegra por volta das sete, trazendo detalhes, bota fogo, estou com uma camisa aqui da seleção peruana, camisa de treino, e eu comprei essa camisa que ela é preta e branca, ao contrário das outras camisas do Peru, e eu vou fazer uma homenagem para o país, onde nós conseguimos a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos trazer aqui informações sobre o nosso glorioso nesse vídeo de agora. Abro o vídeo falando a respeito dos direitos de TV que estão sendo negociados, você tem dois blocos comerciais sendo colocados ali como os principais do futebol brasileiro, a Libra e a Liga Forte União, em que o Botafogo faz parte, nesse bloco que o Botafogo faz parte. Os direitos estão sendo para os campeonatos de 25, 26, 27, 28 e 29. Então você tem os direitos para os próximos cinco anos sendo comercializados. E segundo uma informação da Folha de São Paulo, Globo, SBT, Record e o YouTube formalizaram propostas para a Liga Forte União. E essas propostas são para os direitos de TV aberta. Então você teria ali 38 rodadas que estarão sendo colocadas, que foram colocadas à venda, através desse pacote da Liga Forte União. E neste pacote, você terá direito a um jogo por rodada. Então são 38 jogos sendo comercializados. E a Liga Forte, ela quer que os jogos sejam, esses jogos da TV no caso, às quartas-feiras, às sete e meia da noite e aos sábados, ou aos sábados, né, dependendo de como for a formatação da rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos jogos quarta e domingo, quarta e domingo, né, dos jogos por semana. Se tivermos dois jogos por semana, quarta-feira, às 19h30min. E se nós não tivermos jogos aos finais de semana, os jogos serão às 16h. Com exceção da Globo, segundo essa informação da Folha de São Paulo, os outros três canais gostaram desta maneira, né, tanto o YouTube, também a Record e o SBT. Lembrando que a Liga Forte União, além do Botafogo, você tem Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma, Juventude. Essas são as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. América Mineiro, Goiás, Esporte, Ceará, Havaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário. São as equipes que estão hoje na Série B e possuem contrato com a Liga Forte União. A Libra já assinou um contrato exclusivo com o Grupo Globo, isso para todas as mídias. Mas a Liga Forte União, a gente já trouxe até um vídeo recente aqui no canal, mostrando que a ideia deles é fatiar. Vender um bolo em relação a direitos de TV, outro bolo para TV fechada com mais alguns jogos e um terceiro bolo. Então você ter três bolos. Isso pode fazer com que a Globo compre tudo e fique com os direitos de TV? Pode. Você pode também ter esse pacote da Liga Forte União sendo totalmente vendido para o Grupo Globo. Pode, não tem problema. No meu ponto de vista e analisando como a gente está vendo todos esses pontos, TV aberta não me importo para quem fique, sendo bem franco com vocês. Pode ser Globo, YouTube, Record ou SBT. Será um jogo por rodada que eles terão ali para eles poderem transmitir. Terão a preferência da escolha, se eu não me engano o pacote está sim, a preferência da escolha do jogo da TV aberta. Mas para não pesar em nossos bolsos, eu tendo a concordar e a querer que os direitos de TV fiquem com a Globo no Sport TV e em outras plataformas. Até mesmo pela questão financeira, porque se nós não tivermos os direitos na Globo, o que vai acontecer? Vai fatiar para caramba e isso pode ser muito ruim para a gente. Cada jogo em um local vai ficar caro. Então vamos ver o que vai acontecer. A Libra fechou o seu pacote e a Liga Forte União também pretende fechar por valores próximos a estes. Lembrando que 20% desse faturamento vai para um fundo que já pagou ali uma antecipação para todos os clubes. O Botafogo inclusive já recebeu a sua antecipação durante 50 anos. Você não receberá 100% do montante porque você vendeu 20% para um fundo. Adquiriu isso e já deu ali quantias para as equipes. Esse assunto é importante porque renderá grana para o Botafogo. Vai ser importante para a arrecadação do nosso clube nos próximos anos. Comentem aqui onde vocês gostariam de ver os jogos do Botafogo na TV aberta. Ou aqui o YouTube colocado também como TV aberta. YouTube com delay, claro, você tem um delay aqui no YouTube. Globo, SBT ou Record. Fale aqui embaixo, também deixe um like, inscreva-se no canal. E esse nosso conteúdo está em nome de Aposente Fácil. Se você quiser a sua aposentadoria, procure a equipe do Luciano. Tire todas as suas dúvidas. De repente você quer aumentar aquilo que ganha mensalmente. Se você quer aumentar aquilo que você tem ali a receber sobre a aposentadoria. A equipe do Luciano pode fazer todas essas contas para vocês. O QR Code está aqui. Vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição. E claro, você também pode pedir. Está em dúvida se pode se aposentar ou não. Aposente Fácil. Também pode fazer isso para você. Galera, surgiu agora há pouco uma informação vinda de um jornalista paraguaio. O Juan José Pérez falou, né? Alexander Barbosa não está confortável com a sua situação de momento no Botafogo. Já que vem atuando menos desde a chegada do técnico Arthur Jorge. Ele perdeu a titularidade e tal. Vem falando desse ponto. E ele colocou, né? Será que o Barbosa pode voltar ao futebol paraguaio? E eu fui apurar, né? O Botafogo não tem nenhum desejo em negociar o Barbosa no meio do ano. Não quer enfraquecer o seu sistema defensivo. Quando não joga Bastos ou Halter, quem joga ele é o Barbosa. Ele é a primeira opção no banco de reservas. Ele perdeu seu espaço pelo crescimento do zagueiro angolano, o Bastos. E também pela maneira que ele vinha desempenhando o seu futebol nas bolas longas. É um tipo de jogo que o técnico Arthur Jorge não gosta. Ele gosta de construção mais próxima. E o Barbosa está em adaptação ao futebol brasileiro. É um bom zagueiro por cima. O Botafogo ganha muito quando ele está em campo nas bolas aéreas. Fez um excelente jogo contra a equipe do Fortaleza. E o Botafogo conta muito com o Barbosa para a temporada. E ao contrário do que o jornalista está falando, a gente tem visto nos pré-jogos. O Barbosa é um dos caras que mais fala no vestiário. Um dos caras que se sangue aqui, escorrendo de líder. Ele quer ser líder. Ele é líder dentro do vestiário. É um cara forte dentro do vestiário. E me parece que não está nem um pouquinho satisfeito de estar no Botafogo. Claro, ninguém quer ser reserva. Mas o Glorioso não tem a menor pretensão, pelo menos por hora, em liberar o Barbosa. A não ser que apareça uma proposta fantástica financeira para ele, para o Botafogo. E talvez libere. Mas nesse momento, eu não acredito que o Botafogo libere o zagueiro. Fale aqui. Vocês emprestariam o Barbosa? Ou segurariam o Barbosa sem nenhum tipo de receio? Fale aqui embaixo. Em relação ao Tiquinho Soares. Ontem surgiu aquela informação a respeito do contrato dele. Muita gente me questionou. Como é esse contrato do Tiquinho? Ficou uma coisa muito aberta. De que ele teria que atuar em 60% das partidas do Botafogo na temporada. Mas a cláusula, ela tem um detalhe que é importante. São 60% das partidas que o Tiquinho estiver à disposição do Botafogo. Então, jogos em que o Tiquinho está machucado, com cartão, ele não conta como jogo que esteja à disposição. Então, dito isso, nessas partidas em que ele está machucado, esse percentual não vem contando. Esse percentual está parado. A partir do momento que ele estiver à disposição do técnico Arthur Jorge e aí não entrar em campo, aí vai contando. Então, você não atinge os 60%. Mas, então, é algo muito simples disso acontecer, né? O Tiquinho completar esses 60% dos jogos com ele à disposição. Esses 60% dos jogos que ele está à disposição do Botafogo, estiver à disposição do Botafogo, eu acho que ele bate com uma facilidade muito grande. Essa meta será batida com muita sobra. Gente, beijos, tchau, tchau, fui, fique com Deus, fogo neles. Mais tarde, estarei de volta às 5h também com o nosso giro de notícias. Qualquer coisa, vocês falem aqui embaixo, participem sempre, tamo juntos, valeu e fui, fogo neles. Fica a vida do peruzão da massa, valeu, fui.